Não dá pra ouvir falando. Quem tá cortando direito? Eu? Eu sei o meu celular, não diga o meu celular. A partir daí é cancelado. Vamos, vamos. Já regaram. Espera só. Que encaminhante. Mandei mensagem e trocou a tela essa merda. Vai aparecer. O que é rolamento aéreo? É quando tu faz gol voandinho. Tá falando ali, rolamento aéreo quadrado. Por cima. Por cima. Por cima. Vai aparecer. Graça. Cheguei um pouquinho atrasado. Tira. O cara tentou me chutar, mas não conseguiu. Babaca. Me tirou, mas não tirei o meu celular. Vai pegar, vai pegar. Ah, se eu tivesse aqui agora eu fazia. O cara tá parado aqui, ó. Eu não sei que tu faz. Vai pro gol, eu voltei pra minha área. Só que tem um cara parado deles pra fazer. Não erra, cara. O cara tentando, ó. Eu não quero fazer não. Mas se ele pensar como tá lá. O cara ficou parado no gol. É que o gol no Rock Team é pequeno pra ele defender. É que ele tá sozinho e contra uma meta. Mas ele não vai. O gol parado não vai ajudar, né? Ele foi tirando a bola. Ele não vai ajudar. É o que eu quero jogar. A sacanagem fazer jogar consírio. Tu tá sozinho, é verdade? Vou lá subir. Vai jogar tu e ele, eu fico parado. Não, vai lá tu. Caca, vem. Só parado aí. Dizendo. Não sei mais. E aí. Eu cheiro. E aí. Até assim, cara Deixa ele fazer um golzinho, tá igual lá, deixa Não Deixa Não 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 O que é isso? Olha lá cara, o cara saiu, mais uma desistência Eu já passei para o próximo prospecto Eu não Prospecto, falta mais uma partida Foi honesto, esse aí foi bonitinho Foi na cidade